A pessoa que estava na palestra, o Valor e a nossa escola, o Valor, é aqui do lado. Está igual a de um pênis. E aí, com isso? Vou atalizar mais um pouco de que eu. Deixa eu te falar. Então, a minha está aqui, o Destaque é o Destaque. O assessorado, o Destaque é o Destaque. Está bem, está bem. Está bem. Isso é tudo! O Destaque é o Destaque. O Destaque é o Ludo. Obrigado.